Olá, aqui que é Faleu Gui, seja bem-vindo ao canal Romênica 1. E estamos de volta com a nossa série de Vanilópolis, uma cidade aqui construída sem a ajuda de mods, mas uma cidade vanila onde a gente usa apenas mods gráficos aqui pra deixar a aparência do jogo mais atraente. E olha só como está aqui a nossa zona industrial, mano, que foi reorganizada no episódio anterior. Tá magnífica, mano, tá bem melhor do que como tava antes o esquema, tá bem mais decorado também aqui a entrada da zona industrial, aqui na rotatória, tudo bem arborizado. Olha só, tá faltando só decorar aqui essas partes vazias, né, que eu tava esperando os edifícios crescerem primeiro. Como eles já cresceram, depois eu vou estar decorando aqui essas partes. Bom, dando uma olhada aqui, mano, nas necessidades da cidade. A gente tá em uma demanda muito alta de indústria ainda, mas a gente também não expandiu nada aqui da nossa zona residencial, né. Eu vou estar expandindo os quadros aqui, já vou deixar zoneado pra zonas comerciais, na verdade residenciais, se expandirem quando a gente tiver demanda aqui, vai estar zerado ainda. Mas eu vou fazer algumas coisinhas aqui, primeiramente eu vou estar tirando esses portos aqui, que já não tem mais necessidade, estão aqui só ocupando espaço à toa e beleza da minha cidade. E vou deixar só aqui. Aqui também tem um outro, como já tá conectado aqui, eu vou tirar esses portos aqui, que também estão passando por cima da minha indústria aqui, atrapalhando meu zoneamento. E vou tacar a zoneamento industrial aqui, porque a demanda industrial tá muito alta. E o que eu vou fazer agora é expandir aqui as nossas quadras. Eu fiz aqui essa zona residencial, mano, bem... Como é que se fala? Não sei. Ela tá bem na aparência de vila, né, não tá muito bem planejada, organizadinha. Eu vou ter que provavelmente reformular isso aqui mais na frente, deixando apenas as vias principais aqui, né. E a gente pode refazer essas áreas aqui, essas vias locais, na verdade. Só que eu não queria destruir as vias grandes, né, principais, por quê? Porque a gente já tá com o nome dos inscritos aqui, ó. Como a rua Pedro Henrique aqui, tem a rua Vanessa Maus. Então essas ruas que já tem nome de inscrito eu não vou apagar. Mas essas ruas pequenas aqui, ó, que eu não cheguei a nomear, essas aqui não tem problema, a gente pode apagar e reformular. Mas, por enquanto, não tem necessidade ainda. Vamos aqui expandir essa área aqui. Vou construir mais algumas quadras aqui pra gente estar preparando essa área pra zoneamentos futuros. Então eu vou tacar um timelapsezinho aqui só pra dar uma acelerada a mais aqui no nosso progresso. Então eu vou tacar um timelapsezinho aqui. Então eu vou tacar um timelapsezinho aqui. E pronto, já fiz aqui a construção das vias. Já aqui tudo planejadinho, né? Só que em estrada de terra ainda pra não gastar tanto em manutenção. Por quê, mano? A nossa receita aqui tá baixa. E sabe por quê? Dê uma olhada aqui na economia. Olha só como é que tá nossos gastos aqui. 10 mil e 5 mil desses 10 mil. Ou seja, metade dos nossos gastos é só de políticas públicas, mano. Que é o que a gente tem aqui definido nos nossos distritos aqui, ó. De registro de energia, de água. E também aqui na nossa zona industrial que temos detectores de fumaça. Essa distribuição, né? Estamos distribuindo gratuitamente para as fábricas aqui pra evitar incêndios catastróficos. Mas, obviamente, isso tem um custo. Só que pode ser que valha a pena, né? Porque a segurança que dá aqui pra gente não ter mais incêndios. Quem viu aí os episódios anteriores, mano, tem que que a gente sofreu bastante aqui com incêndios. Então, isso aqui é meio que uma segurança, né? Pra gente não ter isso acontecendo novamente na nossa zona industrial que é uma zona tão importante. E aí a gente teve um pequeno aumento aqui de demanda residencial. Então, o que que eu vou fazer? Já vou tacar aqui umas zonas residenciais, mano. Aqui perto da escola aqui, ó. Que eu acho que vai crescer rapidamente porque tem uma escola aqui. E isso aí já vai favorecer. Aqui eu vou deixar espaço aberto. Provavelmente vou colocar um parque aqui, alguma coisa. Uma praça. Mas eu vou estar zoneando aqui em cima também. Pra caso seja necessário, né? Já ter aí por onde construir as casas. Mas eu acho que não vai crescer isso tudo porque a demanda tá muito baixa. Só que eu não coloquei a tubulação, mano. Então, já vou colocar aqui a tubulação. Porque senão eu vou me esquecer. Que se não, nada vai crescer aqui, né? Ninguém quer morar num lugar que não tem água encanada, mano. Tudo pronto, tudo resolvido. Agora é só aguardar ali. Só que de nada adianta a gente construir essas quadras aqui, zonear se não tem demanda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou expandir ali a nossa indústria mais um pouco. Porque o problema da demanda estar baixa é por falta de trabalhos, né? Temos aqui muitos empregos, obviamente. Mas alguns empregos exigem um nível de educação superior que a gente ainda não tem. Porque a gente não tem faculdade. Precisa de 7 mil pra desbloquear faculdade. 7 mil habitantes. E a gente tá nesse caminho ainda pra desbloquear. Então, os únicos empregos aqui de baixo nível de educação é os empregos da nossa zona industrial. Então a gente precisa de mais indústrias pra estar abrigando mais a população aqui na zona industrial. População empregada, na verdade, né? O que a gente pode ver, mano? Essas indústrias do jogo ali, elas não são muito realistas, assim, a questão de vaga de trabalho. Porque a gente tem aqui um galpão bem grande, né? Que, sei lá, olhando aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 andares. E aqui tem vários escritórios. A gente, nossa, deve imaginar que aqui tem muitos funcionários, né? Sei lá, uns 100 funcionários ou mais. Mas a gente clica aqui, ó. Só tem 12, 12 não, 16. 16 trabalhadores aqui. Então, ó, acabou de sair um empregado aqui por algum motivo. Ficou 15 e 16. Então, como vocês podem ver, mano, 16 trabalhadores pra um prédio desse tamanho não é muito equilibrado, né? Não é muito realista. Eu, sinceramente, não entendo porque que os desenvolvedores do jogo fizeram dessa maneira. Não sei se era pra algum equilíbrio na cabeça deles, pra manter a cidade equilibrada, não sei. Mas, devido a isso, a gente é obrigado a expandir aqui a nossa indústria. E a indústria vai acabar ficando maior do que a cidade em si, mano. Mas, como eu já comprei terreno pra cá, eu vou estar expandindo a indústria pra essa área aqui. E aí eu vou fazer mais um time-lapsezinho aqui pra gente acelerar esse processo. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pronto Nossa expansão industrial está completa Temos aqui mais 3 complexos industriais Aqui independentes Ih rapaz Esqueci de tirar aqui os semáforos Para não ficar atrapalhando aqui O nosso fluxo interno de veículos Não tem necessidade de semáforo aqui não E olha só como ficou aqui Como vocês podem ver Eu não decorei Porque eu queria deixar uma decisão Nas suas mãos Eu queria saber se vocês preferem Quando eu decoro o entorno aqui Boto as vegetações As decoraçõezinhas e tudo mais No vídeo junto com a time lapse Vocês acham que o vídeo fica muito longo Fica muito chato Vocês não gostam da decoração Eu queria saber se vocês curtem Essa parte da decoração Porque se vocês não curtirem Eu posso estar decorando isso Em off Não gravando aqui E depois só mostrar o resultado Para vocês E fazer só a parte prática Prática aqui mesmo Do planejamento Da administração E da construção aqui Do layout Aí mostro para vocês assim Como é que ficou o layout E depois trago já pronto a decoração Mas isso aí Quem vai decidir é vocês Todo vídeo eu estou postando Uma enquete Para eu ir vendo as respostas E me adaptando E melhorando assim Essa série Conforme a gente vai evoluindo aqui Melhorando para vocês Espectadores Então tem uma enquetezinha aí Que é um comentário fixado meu E aí você deixa o comentário Respondendo lá a pergunta Que eu vou estar fazendo Beleza? Mas olha só Já temos aqui As indústrias crescendo Esse meu jeito aqui De fazer a indústria De organizar a indústria Faz com que a indústria Acabe precisando de mais espaço Ela não vai ficar tão concentrada Ela vai ficar meio espalhada Mas isso não é uma coisa ruim Porque isso também melhora O fluxo do trânsito Porque ao invés de um monte De indústria concentrada Em um único ponto Trazendo todo o tráfego Para aquele ponto específico Aqui com essa metodologia Que eu criei aqui No jogo Vanilla O trânsito fica Opa! Olha, desbloqueamos Cidade em crescimento Uma maravilha Mais um mapinha aqui Para nós Desbloqueamos áreas de aeroportos E transportes públicos Como ônibus Táxi Bond E balsa Nossa Que maravilha Temos outras políticas Aqui também Antena de rádio Muitos prédios novos Para a gente estar utilizando Isso aqui Isso aqui é muito bom Eu já vou até aproveitar Antes que eu me esqueça E vou verificar Que se já está tendo demanda Para cemitério Serviço funerário Não porque a gente acabou De desbloquear Eu acho que até você Desbloquear o cemitério O jogo meio que força Se desativa Da cidade inteira E que as mortes Eu não sei como é que funciona O jogo O jogo Vanilla Mas eu creio que sim Eu acho que ele só As pessoas só começam a morrer Não faz o menor sentido Mas eu acho que as pessoas Só começam a morrer Depois que você desbloqueia O cemitério Porque senão ficaria ruim Um monte de gente morrendo Na cidade E você não tem cemitério Para colocar E não faz sentido Mas enfim Voltando aqui Para a nossa zona industrial Essa organização aqui Ela meio que força O trânsito A se distribuir Aqui Por todas essas vias Aqui Então temos a via central Principal Por onde os veículos Irão acessar aqui O nosso distrito A gente tem um distrito Inclusive eu tenho que expandir O distrito aqui Porque ele foi expandido A gente aumentou Precisamos puxar Até aqui Pronto Distrito industrial Atualizade E aí temos aqui Essa nossa via Principal Começa aqui Na nossa rotatória Então ela entra aqui Para dentro do distrito industrial Essa via principal pública E aí ela vai até o final E olha só como os veículos Preferem utilizar ela Do que as outras As vias industriais E aí nela É que são conectadas Esses complexos industriais Aqui Que tem as suas próprias Vias principais Aqui Suas próprias vias Independentes Na verdade Vias Essas que são Estradas industriais Que tem a manutenção Mais barata Porém gera mais Poluição sonora Mas como a gente está No distrito industrial E não residencial Não tem problema Poluição sonora aqui O que importa É a gente ter economia Aqui mano No custo de manutenção Do próprio complexo Os veículos Que não querem Vim para essa região Eles não vão estar Utilizando essas vias Aqui para estar Engarrafando aqui Eles vão estar Preferindo essa via Aqui Que ela tem saída Ela vai dar em algum lugar Ela não está Simplesmente aqui Elas estão aqui Para conectar O nosso distrito industrial Em outras áreas Da cidade Então aqui Ele vem até aqui Eu poderia puxar Uma outra via Para cá E vir para cá Aqui a gente tem Uma outra conexão Que leva para esse outro lado Da cidade Para ali Aqui também E a gente tem aqui A entrada Que vem para a entrada E saída da cidade Os veículos vão estar Utilizando aqui Então isso meio que Organiza Obriga os veículos A estar utilizando Essa via principal Aqui para chegar Nos pontos De interesse E se o ponto De interesse dele For uma dessas indústrias Deixa eu ver Deixa eu estar clicando Aqui para a gente ver Olha só Cliquei aqui Vamos ver Tem um veículo Que está vindo para cá Um veículo industrial Ainda está na rodovia Então ele vai estar Utilizando aqui Vai usar essa nossa Rotatória Ele vai entrar Nessa via aqui Como é uma rotatória Acaba não criando Engarrafamento aqui Porque só tem Uma entrada aqui Só tem uma entrada E uma saída Não tem um cruzamento Aqui que vai fazer Com que os veículos Fiquem se trombando Então aqui é direto Eles vão entrar direto Aqui e vão estar Utilizando essa via Principal aqui Até chegar no seu destino Que seria Essa indústria Aí chegando aqui Ele vai sair Da via principal E vai entrar Nesse complexo E aqui mano Ele pode fazer Um engarrafamento Que for aqui Que não vai estar Prejudicando A nossa via principal Porque ele saiu Dela Certo? Então essa é a minha Sacada para estar Tirando as indústrias Das vias públicas E jogando ela Dentro de uma via Privada Digamos assim Uma via onde Não tem problema Tem engarrafamento E como elas são Grandonas Tem umas aqui Que são bem grandonas Que eu uso elas Tanto pelo espaço Para evitar Engarrafamento Pode vir em um monte De caminhão Que não tem problema E eu também uso Para simular pátios Porque elas são bem Amplas Então lembra um pouco Um pátio industrial Um estacionamento De caminhões Alguma coisa assim E aí como a gente Já expandiu aqui A nossa indústria Olha só Já temos mais Casinhas Crescendo Aqui E eu vou estar Zoneando mais Aqui também Porque a demanda subiu Uma demanda residencial E comercial Começou a crescer Esse lado aqui Que eu botei Separadinho aqui Isso aqui vai ser Comércios Então vou botar Já aqui Comércios E eu vou estar Fazendo um upgrade Das estradas Daqui a pouco também Eu deixei algumas áreas Aqui que serão Praças As áreas abertas Para mim estar decorando Porque a gente Decorou pra caramba Aquele distrito Industrial ali Mas não decoramos Aqui né Só taquei uns matos Aqui atrás E aí eu quero fazer Essa reforma Detalística Aqui no centro Da cidade Também Pra deixar Nossa zona Residencial E comercial Mais bonitinha Mas isso a gente Vai fazendo aos poucos Progressivamente Conforme a gente Vai progredindo Aqui na nossa série Eu vou zonear Mais aqui Algumas zonas Residenciais Porque a gente Ta precisando Crescer aqui A nossa cidade E aumentar Nossa receita E pronto Já zonei Toda a área Aqui que eu queria Agora a gente Deixa aí Crescendo Naturalmente Só precisa trazer Aqui a tubulação De água E esgoto Que ainda não Chegou nessa Região da cidade E pronto Tubulação Já tá cobrindo Aqui toda a área Que foi zoneada E aí a gente Basta a gente Esperar Eu vou tá fazendo Upgrade Aqui também Nas estradinhas Vou tá atualizando Pra estradas Pavimentadas Aqui nessa zona Comercial Aqui pra tá acelerando E por enquanto Essa zona Residencial Eu vou tá deixando Com estrada De terra mesmo Pra mim tá ganhando Mais dinheiro ali Tá diminuindo Aqui os custos De manutenção E aí eu vou fazendo Upgrade Conforme A necessidade Vou acelerar Aqui um pouco O tempo Pra passar mais rápido Pra gente zonear E ver progresso Aqui da nossa cidade Que tá se expandindo Bastante rápido Né mano E eu tô gostando Do visual da cidade Que tá um visual Bem natural Bem diferente Né Tá um visual Muito diferente De uma cidade Vanilla Que se espera Também porque Eu detalhei bastante Aqui a nossa zona Industrial Um pouco aqui Também a zona comercial E residencial Mas eu vou tá Expandindo aqui Essas decorações Também pro resto Da cidade É por isso que eu preciso De um crescimento Mais controlado Vocês podem estar Percebendo que Diferente de outras séries Que vocês estão Acostumados Jogo Vanilla Essa série aqui Tá indo A passos mais lentos Porque eu tô tentando Controlar o meu crescimento Pra eu não perder o controle Tanto o controle Financeiro Como também O controle da estética Da cidade Que eu quero manter Assim O mais natural possível Se eu expando Muito rápido Como eu fiz aqui Nessa indústria Eu não vou ter tempo Suficiente Pra tá decorando Então é por isso Que eu perguntei Pra vocês Se perguntam novamente Vocês preferem Quando eu mostro Eu fazendo a decoração Ou vocês preferem Ver só ali A criação do layout A administração E aí eu posso Estar trazendo A decoração Já pronta Sem estar mostrando Eu colocando Árvore por árvore Já trazer assim Em uma única transição Já trazer o resultado pronto Mas se vocês gostam De ver eu colocando A vegetação Decorando direitinho Vocês me falam Porque aí não tem problema Mano Eu é porque eu gosto Eu sou uma pessoa Que gosta bastante De tá decorando aqui Sabe Eu sinto prazer Eu sinto satisfação Me relaxa Decorar Colocar Vegetação E eu adoro Também ver Já tudo pronto Tudo decorado Ver o resultado final Ver a cidade funcionando É uma coisa que eu Curto bastante Eu acho muito relaxante Ficar passeando Assim pela cidade E obviamente Como eu adoro Vegetação A minha cidade Tem que estar Cheias aqui Principalmente Nessas vias aqui Nessas áreas Que eu costumo Achar mais feinhos Como as áreas Industriais Eu acho a área Industrial do jogo Eu acho que é a parte Que eu menos gosto Assim A área industrial Do jogo Vanilla Esse jogo aqui Mano Ele é perfeito Mano Se não fosse a questão Dos gráficos Ele seria perfeito A questão dos gráficos Da otimização E do trânsito Mas como vocês podem ver O trânsito Ele é um problema É um problema Mais de organização De planejamento mesmo Do que um problema Do jogo Se você fizer Uma organização Direitinha Ali Pensar em cada coisinha Tentar organizar Ali o trânsito Separar ali As áreas de trânsito Mais intenso Das vias principais Para não estar Engarrafando tudo Você meio que consegue Estar controlando O trânsito Você entendendo Como é que se comporta Mais ou menos A IA do jogo Você consegue criar Algumas soluções Agora a questão Da otimização Realmente é um problema Porque o jogo É muito pesado Mas a gente tem que entender Que ele é um jogo Meio que Além da sua época Ele é um jogo Do futuro Digamos assim Porque quando ele foi lançado Não existia nenhum jogo Que simulasse a cidade Por completo Que simulasse Por exemplo O trânsito Para a gente ver O caminhão saindo Lá do final do mapa Vindo para cá Para abastecer as indústrias Ou as pessoas Ou as pessoas saindo Ou as pessoas saindo de casa Para ir trabalhar As pessoas saindo de casa Para fazer compras Para estudar Isso não existia Só o SimCity Online Mas para vocês verem O SimCity Online Tinha um mapa minúsculo Justamente porque ele tentava Simular tudo E era online Então tinha que diminuir O tamanho do mapa Para não ficar Extremamente pesado Então o City Skyline Ele revolucionou Isso porque a gente Consegue ver a cidade Funcionando de fato 100% simulada Isso é muito legal Então a gente pode Meio que relevar O fato do jogo ser pesado É justamente por causa disso Então beleza É aceitável O fato do jogo Ser muito pesado Agora a questão do gráfico Eu creio que seja por isso também Pelo jogo ser muito pesado Pela questão Da simulação Talvez por isso Eles diminuíram um pouco A qualidade ali Da resolução Dos gráficos Tudo mais Para focar mais No funcionamento da cidade Focar no processamento Da simulação E tirar um pouco A carga de cima Do PC Para a questão gráfica Mas eu acho que Isso é um problema Que eles vão estar resolvendo Nas próximas gerações Dos Cities Skylines Mas enfim Nossa cidade Está aqui Perfeitinha Evoluindo aos poucos Só que a gente ainda Tem que fazer uma coisa Aqui Que ainda não foi feita Que é Nomear as novas estradas Porque temos mais estradas Aqui E a gente tem Umas ruas Eu nem sei Se isso aqui Tinha um nome Rua Guilherme Bauer Que é um inscrito Ele foi sorteado Só que ela Começa a gente Construir uma nova Aqui Acabou não vindo Para cá Então vou estar puxando Essa rua aqui Do Guilherme Bauer Para cá também Para o nome dele Vim para essa Faixa aqui Nova que a gente construiu E a gente está Sem energia Vamos precisar de mais Uma turbina Eólica Aqui Vou estar colocando Turbina eólica Deixa eu ver Onde que tem Aqui Vou colocar mais um Só para estar suprindo E depois a gente vai ter que resolver Construir uma usina De carvão Mas Vamos lá Porque hoje Nós temos 5 sorteados Que deixaram os seus nomes Lá nos comentários E vão estar aqui Marcando presença Na nossa cidade Eternizados aqui Nas vias De Vanillópolis E os 5 de hoje São Tiago Gomes Vitor Sales Daniel Fraga Aleph Guilherme E Cláudio Henrique Então vamos lá Começar com o Tiago E a gente tem uma estrada nova Que a gente construiu agora E ela é Se chama o que? Caminho Kate Clark Eis Caminho Kate Clark Agora se chama Caminho Tiago Tiago Gomes Nossa Quase não sei o nome Que futuramente Será pavimentado E se chamará Rua Tiago Gomes Temos uma outra Que também nova Alameda Elizabeth Parker Que agora se chamará Alameda Vitor Sales E aqui em cima Tem mais uma Né mano Tem mais Tem que ver aqui Onde que tem Novas ruas Ah tem essa daqui Essa grandona aqui Estrada Peters Que se chamará agora Estrada Daniel Fraga Mais uma rua Aqui em cima Alameda Green Agora se chamará Alameda Aleph Guilherme E por fim Caminho Jones Se chamará Aqui do ladinho Da Aleph Guilherme Se chamará Caminho Cláudio Henrique Esses são os 5 Sorteados de hoje Se você quer participar Aqui do sorteio Para ter o seu nome Na cidade Basta você fazer O seguinte Você deixa um comentário Nesse vídeo O seu nome E sobrenome Como está aqui A rua César Vasconcelos É muito importante Você incluir o nome Rua Porque eu vou estar Filtrando os comentários Com essa palavra-chave Aqui Programinha que eu uso Para sortear Aqui os nomes Ele sempre vai buscar Por rua Então você bota Rua O seu nome E sobrenome Beleza Tem que ser Nome de pessoa Nome real Nome e sobrenome Para mim estar nomeando Aqui as ruas Da cidade Que já estão Quase todas nomeadas Tem poucas Sem nome Que são as que eu construí Novas Mas a maioria Das vias principais Já estão com o nome Dos sorteados Aqui dos inscritos Vanessa Maus Tem uma rua Pedro Henrique Todas aqui Pelo menos as mais Importantes Já estão nomeadas Com exceção Dessas pequenininhas Aqui que eu vou deixar Sem nomear mesmo Porque não sei Se algum dia Eu vou precisar Destruir elas E eu não quero Destruir as vias Que estão com o nome Dos inscritos As que estão com o nome Dos inscritos Vão ser permanentes Mas enfim Chegou a hora Agora do nosso Famoso passeio Pela cidade Sempre dou uma passeada Pela cidade Para a gente ver aqui Tudo funcionando E ver as novas coisas Que a gente construiu Aqui na cidade E eu gostaria De fazer um pedido Para os novos Espectadores Dessa série aqui Por favor Inscreva-se E ative o sininho Para você fazer parte Dessa família crescente Porque as pessoas Estão assistindo Mas infelizmente Não estão se inscrevendo E aí o canal Acaba crescendo Muito devagar E para mim Continuar aqui Com o meu projeto Do canal Obviamente eu preciso Que ele esteja Crescendo aí Para que seja viável Continuar produzindo Vídeo para vocês Vídeos cada vez melhores Porque eu tenho Essa coisa de Sempre tentar Me avançar Novos limites E melhorar mais Ainda o conteúdo Então Por isso Inscreva-se Para você não perder Esses novos vídeos Que vão estar chegando E eu queria também Pedir que deixe um like Nesse vídeo aqui Para o YouTube Entender que ele é bacana E compartilhe Ele recomende Para mais pessoas Que estarem conhecendo Nosso vídeo E o nosso canal E agora Eu vou deixar vocês Com imagens Dessa belíssima cidade Enquanto a gente passeia E a gente se encontra No próximo episódio Até mais Falou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.